Agora eu quero convidar você que gosta de ajudar o próximo a conhecer um projeto muito bacana, que eu conheço e tenho muito carinho, o projeto Nova Canaã. Esse projeto transforma a vida de milhares de crianças e adolescentes do sertão baiano já há 22 anos, oferecendo comida, escola e cuidados médicos. E você pode ajudar a transformar a vida dessas crianças. Quer saber o quanto vai te custar? Um real por dia. É isso mesmo. Isso mesmo que você ouviu. Com apenas um real por dia, você pode adotar uma criança do sertão e contribuir para que ela e muitas outras tenham a oportunidade de comer, estudar e cuidar da saúde. Vamos fazer a diferença na vida dessas crianças? Compartilhe o amor. Doe agora. Entre no site r7.com barra adote uma criança ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça já a sua doação. Adote uma criança, ajude o projeto Nova Canaã a transformar vidas.